Tem a questão do físico ligado com o emocional, que ainda é muito... Tem gente que acha que tem que acreditar, que é um negócio místico e tal, né? Mas para relembrar a galera que está ouvindo a gente agora, falar de uma questão que é psicossomática, né? Que é o físico ligado com o emocional, que é muito comum, que é a gastrite nervosa, né? Esse é um exemplo de uma questão que é física e é emocional ao mesmo tempo. É a gastrite, que é a hiperacidez no estômago, que ela é causada por uma situação emocional, que é nervoso. E dessa mesma forma, muitos dos nossos problemas emocionais e comportamentos, eles são causados por questões físicas e principalmente na coluna vertebral, que é a sua especialidade. É isso mesmo? É isso mesmo. É só uma observação, Luiz. Quando a gente fala de sintoma, então todos os sintomas, independente de qual seja, olha, ele tem relação, sim, com as questões somáticas, né? Emocional. 100% deles. O que não poderia ter? Talvez um envenenamento, uma intoxicação, algo do gênero. Mas um evento, um trauma, isso vai somatizar inevitavelmente. Só não vai somatizar se a pessoa estiver treinada para isso. Para não se deixar... Afetar. É, não se deixar afetar por aquele evento, por aquela impressão que chega aos nossos sentidos. Quando a pessoa está treinada, ela não vai desenvolver nada. Mas todo sintoma, ele é uma expressão do ego. Pode parecer estranho isso. E aquela dor que gera sofrimento, ela, na verdade, ela é uma dependência do significado que você tem de algum conceito. Então, assim, é necessário que a gente forme conceitos. Mas, às vezes, esses conceitos, eles não estão muito bem formados. Eu não diria nem... Que não estejam formados. Eles não estão alinhados com a realidade. Isso é o que a gente aprende dos nossos avós, dos nossos pais, tá? Então, nesse aspecto, todo sintoma, ele tem origem, sim, emocional. Todo sintoma físico. Todo sintoma físico. Físico. Então, por exemplo, uma dor, sei lá, na bacia do lado esquerdo, ela tem alguma relação com algo do nosso emocional? Sim, tem. Então, essa região que você está citando, já são... Ela está ligada àquelas questões que são inatas a gente, ao ser humano, só que a gente desconhece. Por exemplo, as questões sagradas. Então, às vezes, a pessoa tem aquela necessidade de ser subservente a algo que ela desconhece. Tem um medo desconhecido. E se ela tiver algum conflito nesse aspecto, ou seja, faz alguma coisa e acha que é pecado, vai somatizar aí, exatamente aí. Entende? Então, quer dizer que quando alguém vem com uma queixa de uma dor num local específico do corpo... a gente já faz o rastreio. Você já faz o rastreio e já sabe qual que é a emoção ligada a isso? A gente deduz, exatamente. Ah, legal. Claro, existe formas de verificar isso através dos testes óssemos musculares. Sim, aí você estava falando que, na sua experiência, você foi vendo isso, que a coluna mostrava por grupos de... É, de vértebras, né? Grupos. Isso. Posso pegar a coluna? Pode. Explica pra nós essa parte que eu acho muito interessante. Tem um modelo aqui. Veja bem, né? Nossa coluna aqui, ela tem essas 33 vértebras e na região cervical, que é essa região aqui do pescoço, né? Ela está localizada aqui. Isso, aí está ótimo. Mais pra lá ainda, mais pra lá. Aê! Aí. Ela tem muito a ver com a questão da comunicação. O animal, as plantas, né? Se comunicam. Eu não sei se pra vocês, quando fala de pedra, de minerais, será que eles se comunicam? Uma coisa pra se pensar. É uma coisa pra se pensar. Então, isso aqui tem muita relação com a comunicação. E a comunicação, nesse processo de desenvolvimento pessoal, ela é chave. Vocês são casados, vocês estão juntos porque vocês se comunicaram, né? Sim. Entende? E, assim, qual o sentido dessa comunicação? Pra vida, né? Pra existência de cada um de vocês. Então, o ser humano, ele passou a se comunicar muito mais ainda, né? Com outros seres humanos à medida que ele foi colocando o calcanhar no chão, que antigamente, né? A gente andava curvado, né? E houve uma... É um momento que parece que o ser humano deu um salto, né? Na história, quando você vai buscar, né? Como é que é o desenvolvimento fisiológico, né? Do homem, do ser humano. Aí teve um momento aí que ele dá um salto, ele desenvolve, né? Ele desenvolve o corte cerebral, fixa o calcanhar no chão e olha pra cima. Né? E aí ele passa... A comunicação passa a ser uma exigência de nós humanos. E isso tá muito impregnado, né? Tá relacionado a essas vértebras aqui, da região cervical. Já a região torácica, né? Ela tá muito relacionada à família. Porque houve a necessidade de a gente constituir família pra melhorar a conservação da espécie e não só isso. Pra fazer também uma expansão, um desenvolvimento, né? E tanto a expansão quanto a conservação da espécie, elas têm demandas diferentes. A gente pode falar também sobre isso. Ou seja, a gente precisa levar suprimento pra família de alguma forma. E quando isso não está bem estabelecido, ou a gente acha que não está, né? Vai somatizar exatamente na região torácica. Que compreende mais ou menos aqui o meio da coluna. Tá mais ou menos aí daqui da altura do coração. É, do T1 até 12. Pro pessoal saber mais ou menos aí onde que está. Da altura do coração aqui, ó. Lógico, aqui nas costas. Até mais ou menos a altura do umbigo, um pouquinho, mais ou menos, né? Mais ou menos. Sim. A altura do umbigo, exatamente, né? Porque onde está a última vértebra até 12. Então essa é a torácica, né? Coluna torácica. É isso aí. E aí aqui é a coluna cervical. Essa região aqui. Interessante você falar que aí você vai ligando os pontos, né? Aqui na cervical, por exemplo, aqueles amarelinhos ali, pega ali pra nós o Douglas, o Michael, por favor. Vocês como eu tenho conhecimento também, é porque eu estou muito acostumado a falar tecnicamente, tá? Então às vezes é meio difícil, né? Então tem o cabelinho amarelinho ali, ó. Vira ela assim, ó, por favor, só pra ficar. Mais pra câmera. Não, pro outro lado, pro outro lado. Isso. Pra mostrar ali, mostrar ali os cabelinhos ali, ó. Põe ela de frente pra essa câmera aqui, ó. De frente pra cá. Isso. Ah lá, ó. Então tem os cabelinhos amarelinhos ali, eles simbolizam os nervos raquidianos, né? E aí nessa região aqui da cervical, saem os nervos que vêm aqui pros órgãos da comunicação, né? Isso. Então, comunicação, exatamente. Então tem os órgãos dos sentidos, né? Tem o olfato, tem a fala, tem os olhos, tem o ouvido, tudo nessa região que estão ligados de forma neurológica a essa região da coluna. Então é por isso que ela tem uma ligação com a comunicação. Com certeza. o ocipital, que é esse osso aqui, também que a gente chama de C0 e a C1, aqui, olha, só você organizando essas duas, essa vértebra C1, você já melhora muito, né? Na audição, no olfato. Zumbido no ouvido. Zumbido no ouvido. Só tratando aqui. A cervical aqui passa, como você falou, né? São vários nervos que formam o nosso plexo brachial. Vai se dividir em cadeia interna, cadeia externa. E você vai tratando, claro, trata músculo, mexe também nas zonas de transições, mas trabalha exatamente na vértebra. Ok? Então, o que eu estou querendo dizer, que trabalhando na cervical, nesses grupos musculares, você automaticamente vai contribuindo para essa pessoa melhorar a comunicação.